Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Mano, é mó brisa, mano, saí de casa com marmita feita, seis marmitas Pra eu passar o dia hoje, cadê? Esqueci em casa, velho Nossa senhora Galera, tô indo viajar pra Londrina Vamos ver se eu consigo manter uma dieta lá Pelo menos comer arroz e frango, ovo Não sei como é que vai ser, recebi um convite do Rezende Rezende é um youtuber O cara tem mais de 10 milhões, 10, 20 milhão E ele chamou nós pra gravar uns vídeos lá, tô felizão E vamos pra cima, macho Vamos meter macho, filho Larguei tudo e bora trabalhar Mano, olha onde a gente tá, velho Que legal, velho Recebi o convite aí do Rezende Pra participar de alguns quadros do canal dele E tô aprendendo muito, mano Uma ou duas vezes o aprendizado é que os caras acordam cedo, velho Pai Tá bem? Olha ele! Responde pra galera, qual foi a sua pior, tá sendo a sua pior adaptação aqui na casa? Cara, acordar cedo, velho Esse povo parece que eles dormem com... Que animal que acorda cedo? Galinha, galinha, pô Galinha, galinha Eles dormem com as galinhas Não tem jeito Onde já se viu isso? É cinco e meia da manhã eles tão acordando Nem quando eu morava na fase, eu não acordava esse horário Pai, obrigado pelo convite E explica pra galera, primeiramente Por que acordar cedo? Você dorme, acorda cedo ou tem alguma estratégia nisso? Cara, a real Isso é doido Porque eu sou o cara Que tem mais dificuldade de acordar cedo As meninas elas acordam cinco da manhã Cinco da manhã real Mas na verdade a gente começa a gravar cedo aqui Na verdade por rotina mesmo, né? Até porque são muitos vídeos, né? Então acaba o tempo do dia render A partir da manhã, daí almoço e... Quantos dias são gravados por dia aqui? Agora a gente tá gravando cinco vídeos Mas antes eram seis, sete E soltam quantos? Quatro Agora três, né? Eu postava quatro Mudei agora em janeiro Legal, e aqui é uma casa de conteúdo Explica pra galera aí Quem tu é primeiro, né? Às vezes meia galera maromba É, pô, exato Resende Tem um canal aí no YouTube de vlog E... Mas começou no Minecraft? Cara, eu comecei com games Na verdade fui até os 10 milhões com games Aí depois eu mudei de conteúdo Mas aqui na verdade é uma... Uma casa de gravação, né? O pessoal às vezes acha que eu moro aqui Seu irmão dele, pô? Meu irmão Seu irmão Caraca, pô Não parece Mais alto que eu São parecidos Parece, parece um pouco Mais novo, mas mais alto que eu E... E aí aqui a gente grava A gente vem aqui no horário, né? 10 da manhã O pessoal começa um pouco mais cedo Mas... 10 da manhã a gente começa as gravações E vai até... Seis da tarde e tal Mas aqui a gente não mora, né? Ninguém mora aqui A gente só grava Então é isso Já vamos gravar? O que vai ser o primeiro vídeo aí? Só uma loucura É, mano Você vai ver aí os dias que você vai ficar aí Que a gente... A gente grava bastante E grava umas coisas muito doidas Eita Vamos treinar hoje, pô? Vamos treinar Vamos embora É, ele tá querendo mesmo O querido quando chegou aqui Ele tava com o cabelo preto Já tava ficando branco Aqui o hit bem intenso, viu, Toguro Aqui o bicho pega Vamos ver Tô acostumado com o hitzão, né? É, então É isso O que vocês gravaram hoje? Eu vi vocês gritando aí Gente, esse tobogã a gente estreou hoje Esse de lá, né? Se você reparar, esse daqui Ele é meio... Ali em cima é meio frágilzinho e tal, né? Aquele ali é mais robustão Aí a gente inaugurou ele hoje Já pulamos dali Descemos Mas ficou doido Mas a gente vai... Tem bastante vídeo pra gravar hoje Cara, e hoje você tá com uns 20 e... 28 milhões E a meta? Existe meta ou já cumpriu todas? Ah, 30, né? Agora chegar a 30 Aí quando chegar a 30 A gente pensa que... Aí vai ser 40 É Exato Então é isso, galera Vamos ver o que vai dar aí Tô felizão Só que eu tô de dieta, mano Acordei, já deixaram o ovo separado pra mim Eu tenho uma notícia ruim pra te dar, viu, Toguro Aqui ninguém faz dieta, não, amigo Eu tô vendo Você já tá pedindo bolo no iFood, né? É, mas é Mas aqui funciona assim E se você for acompanhar o resente Aí você tá lascado Aí toma o guaraná todos os dias Como é que mantém? Não, aí é magro Eu acho que eu tô... Eu acho que eu tô há uns... Cara, eu acho que uns... Uns sete dias Sem brincar, cara Todos os dias comendo rodízio, mano Se não é de carne É de sushi Se hoje a gente não sai A gente pede em casa, né? Uma pancada E é isso Tô com uma pegada Outra coisa que eu tô me adaptando também É a alimentação deles, viu? Porque eles não têm limite, não É baraná, coca-cola Arroz Eles comam muito arroz aqui Não, mas tamo calibrando Tamo tentando Tamo alterando Tamo alterando Aos poucos vai indo Chegou no limite Já que a gente não consegue mais manter Galera, eu fiquei receoso De vir pra cá também Por causa que eu tô em dieta Eu entrei em dieta Então eu já tô no quinto dia Dietinha Mas aí eles falaram Pô, vai chegar Já vai ter... Então a tia já chegou Deixou cinco ovos pra mim Comi com castanha E agora a tia foi comprar frango E eu vou cozinhar aqui, mano Eu vou cozinhar diferente É... Meter meu arroz Meu frango E tamo aí, mano Tamo aprendendo Vamos ver com a galera Que já tá caminhando, né, galera Vinte milhões, mano É muita gente, velho Então tamo aprendendo aí Já dei uma olhadinha Vê a sala de edição deles Vê a sala de... Tem um quadro de ideias, mano Caralho Então tamo aprendendo aí Terminou os horários de gravações aqui A gente é das oito da manhã Até as sete da noite gravando E vou pra minha segunda Terceira refeição de hoje Aí, ó Que é só meu Arrozinho Esse foi a tia Ivone que fez A tia que mora aqui Então arroz com carne moída Tem saladinha ali também E mesmo que eu tô viajando Trabalhando aí Não tô... Tô errando, galera Vamos ver até quando Até quando a mente aguenta Então vamos aproveitar Que tá de boa Tô com fome E meter coisa boa pra dentro Então é o RVD Onde eu tô Tô na casa do Resende Resende, né Mano, inspiração total Total Uma outra visão Até hoje eu tinha conhecido Duas pessoas Uma pessoa Com uma mente Meio que Visionária igual a minha Uma mente que Produz Uma mente que quer Uma mente igual a minha Que era o... É o gato Aprendi muito com ele Ele aprendeu muito com a gente E hoje a segunda pessoa Que eu aprendi também É o Resende, mano Mente aberta Visionário Quer Ambicioso Igual eu sou Que é diferente de ganância Ele quer Ele sabe a realidade Sabe o canal Tá em alta Sabe o que tá em baixa Sabe dialogar Sabe... Sabe... Por isso que eu tô aqui Né Um canal de... Trinta milhões quase Me chamou Falou Tô guruveiro Encosta Eu tô muito feliz E muito... Um aluno Realmente um aluno Vejo ele como professor Um cara que tem uma McLaren Véi Não é só a McLaren É o porquê É o valor É o preço É... É a coragem É... Cara Não sei explicar Sei que eu tô muito feliz Tô aprendendo demais aqui Tô aprendendo muito 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 mesmo E vou absorver o máximo Passar quatro dias aqui Uma semana quase E tô... Aprendendo muito Queria que vocês Mandassem mensagem aí Ó... Resende Tamo junto Acompanha o canal do cara Por trás de um canal Sempre por trás de uma pessoa No YouTube Tem sempre uma mente Pensando Obviamente Mas até hoje É o gato E a Resende São as pessoas que Mais Desenrolado No lado empreendedor Porque às vezes eu conheço Diversas pessoas Galera Galera de um milhão Galera de meio milhão Galera de dez, cinco, quinze Cantores MC E por trás eu vejo Pô... Mas essas duas pessoas Me surpreenderam demais Me surpreenderam tanto Que é a inspiração Tanto é o gato Quanto o Resende Então Acompanha lá Deixa um comentário Fala Vim pelo Toguro Todos os vídeos que saírem lá no canal Do Resende O link tá na descrição Às vezes você não conhece Comenta lá Vim pelo Toguro 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 E começa a acompanhar o lado Empreendedor dos caras Véi Porque é motivação total Tamo junto Fideliza E é nóis Vim pelo Toguro